Aí eu te pergunto, Sidney, a temperaturas altas, imagina você ficar sem água dentro de casa. Impossível tomar banho, impossível lavar roupa, impossível fazer aquelas necessidades básicas. É isso que está acontecendo no Jardim Auremi 3. Sexta à noite, né? Começou a faltar e até agora a promessa, o vizinho ligou, disse que era para chegar 10 da noite. Estamos aguardando aí, mas por enquanto nada de água. Nada, nada, nem para limpar o chão, nem para limpar as vasilhas, que está tudo sujo do comércio. Está com mau cheiro, a gente está sem água para tomar banho, para beber, a gente está tomando água mineral, porque não tem água nem sequer mais para beber. Bom, agora de manhã, os moradores lá do Jardim Auremi 3 nos disseram que o abastecimento de água foi normalizado ontem, isso aconteceu ontem, perto de meia-noite.